Bom dia, hoje é quinta-feira, 20 de fevereiro. Já estamos no ar com o Brasil em Dia. Governo Federal envia força de segurança para o Ceará. Ontem, o senador licenciado Cid Gomes foi baleado ao enfrentar policiais militares em greve na cidade de Sobral. Mudança no imposto de renda. Este ano, as restituições serão entre maio e setembro. E o aplicativo da Receita já pode ser baixado a partir de hoje. E veja também, Petrobras registra lucro recorde de 40 bilhões de reais em 2019. O maior da história da estatal. Fique com a gente, o Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O ministro Sérgio Moro autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para o Ceará depois que o senador licenciado Cid Gomes foi baleado por policiais militares em greve. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Ele está no Palácio do Planalto. Glauco, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, o pedido do governador do estado do Ceará, Camilo Santana, foi prontamente atendido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Dois grupos da Força Nacional estão saindo daqui de Brasília. O primeiro deve chegar no Ceará, em Fortaleza, por volta das 10h45 e o segundo às 5h45 da tarde com policiais federais e agentes da Polícia Rodoviária Federal. O crime contra o senador Cid Gomes ocorreu em Sobral e foi registrado por testemunhas. Ele recebeu dois tiros na altura dos ombros do ombro e quando tentava entrar em um quartel com policiais militares amotinados, isso em cima de uma retroescavadeira. Quanto ao estado de saúde do senador, ele foi internado no Hospital do Coração de Sobral e segundo o boletim médico, ele está estável e não corre risco de morte. A Polícia Federal e a Polícia Civil estão investigando esse caso, esse crime contra o senador e não revelou aí, por enquanto, a identidade dos atiradores, Renata. Glauco, a gente viu nas imagens ali, policiais militares, eles estão em greve. Qual o motivo dessa greve? Pois é, os policiais militares do Ceará, eles estão em greve desde dezembro, eles reivindicam melhores salários. Mas um grupo, apesar de o governo do estado ter feito um acordo com esses policiais, mas um grupo não aceitou aí essas condições e por isso manteve, ainda mantém essa mobilização. A questão é que essa greve é considerada um motim, porque por lei, por lei, os policiais militares não podem fazer greve, Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações aí para a gente direto do Palácio Planalto. Vamos agora então ao Rio de Janeiro conversar com o Maurício de Almeida, porque a Petrobras registrou no ano passado o maior lucro da história da estatal, 40 bilhões de reais. Não é isso, Maurício? Bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia. Esses números foram divulgados ontem à noite. O lucro da Petrobras foi de 40 bilhões e 137 milhões de reais. O melhor desempenho de toda a história da companhia. Para se ter uma ideia, esse lucro foi 55,7% maior do que o registrado no ano anterior. Esse ótimo resultado da Petrobras foi possível graças à nova política de gestão da estatal, que tem como meta a redução de gastos e também a venda de ativos. Só para citar um exemplo, no ano passado, a Petrobras vendeu o controle que tinha da BR Distribuidora. Hoje à tarde, às duas horas, o presidente da Petrobras vai dar uma entrevista coletiva para detalhar todos esses resultados. A Petrobras tem como foco principal atualmente a exploração e a produção de petróleo. Ainda falando sobre a Petrobras, os petroleiros decidiram suspender temporariamente a greve para participar amanhã de uma reunião de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Renata. Maurício, obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. E olha, o presidente Jair Bolsonaro lança hoje uma linha de crédito imobiliário com taxa fixa. Nesta modalidade, os clientes poderão saber quanto vão pagar nos próximos 30 anos. Quem traz as informações ao vivo para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio do Planalto. Luciana, bom dia. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. A solenidade de lançamento dessa nova linha de crédito com taxas pré-fixadas vai ser daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Nela, os usuários não vão pagar taxas como a TR, que é a taxa referencial, ou a inflação. E a expectativa é de que as taxas de juros fiquem abaixo dos 10%. Correntistas da Caixa devem ter taxas de juros mais baixas ainda. O melhor nisso tudo, Renata, é que o cliente vai saber direitinho quanto vai pagar daqui a 30 anos. E a nova modalidade já vai estar disponível a partir de amanhã, sexta-feira. E na segunda-feira de carnaval, a Caixa informa que os trabalhadores poderão movimentar as contas do FGTS através da internet. Pode, por exemplo, sacar os recursos liberados e transferir para contas em outros bancos sem nenhum custo. Podem também sacar o dinheiro. E tudo isso pelo aplicativo do FGTS, que já está disponível para Android. E a nova versão para o iOS vai ser lançada nos próximos dias. Então é isso, é facilidade. E a gente vai acompanhar aqui o evento de lançamento dessa nova linha de crédito com taxas pré-fixadas. Renata? Tá certo, Luciana. Menos burocracia e serviços mais digitalizados. Obrigada pelas informações, Luciana. A Receita Federal anunciou as regras e prazos da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Uma das novidades é que o pagamento das restituições vai começar mais cedo. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações este ano. Célio não se complica. Todo ano, o funcionário público se prepara com antecedência para declarar o Imposto de Renda. Todos os anos, quando chega no mês de janeiro, eu já começo a organizar toda a minha documentação para poder fazer a minha transmissão da minha declaração logo no início. Este contador faz entre 600 e 700 declarações de clientes por ano. E lembra, quem entrega a declaração primeiro recebe a restituição mais cedo. É sempre mais vantajoso você preencher o sistema e entregar antes. Porque quando você entrega antecipadamente, a chance de você receber restituição primeiro é bem maior. Falando em restituição, uma das novidades deste ano é que o início do pagamento vai ser antecipado para maio e será feito em cinco lotes e não mais em sete como no passado. Assim, os contribuintes vão receber a restituição entre maio e setembro. A Receita quer dar àquele contribuinte mais agilidade, já que isso tem sido possível, porque a Receita tem melhorado muito o seu processamento. É obrigado a declarar Imposto de Renda quem, em 2019, teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Também precisa acertar as contas com o Leão quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 40 mil, ou com patrimônio superior a R$ 300 mil no dia 31 de dezembro de 2019. Outra novidade é que os contribuintes com certificado digital já terão a declaração pré-preenchida direto no programa da Receita. A partir desta quinta-feira, o programa para preenchimento do Imposto de Renda estará disponível na página da Receita Federal na internet. O contribuinte terá do dia 2 de março ao dia 30 de abril para enviar o documento. A Receita espera receber 32 milhões de declarações do Imposto de Renda neste ano. O Banco Central lançou uma nova modalidade de pagamento por meios eletrônicos, o PIX. O serviço estará disponível a partir de novembro e deve facilitar as transações com menor custo para os usuários. PIX será possível fazer transferências entre contas bancárias em poucos segundos, de forma prática e segura, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Para isso, será possível utilizar QR Codes ou outras informações, como números de celular, e-mail, CPF ou CNPJ do beneficiário. O PIX será uma alternativa aos meios já existentes para pagamentos, como cheques, boletos, TEDs e DOCs. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou do lançamento do sistema. O PIX veio, na verdade, de uma necessidade, de uma demanda que as pessoas têm em geral e tem sido bastante discutido entre os bancos centrais. O mundo demanda um instrumento de pagamento que seja, ao mesmo tempo, barato, rápido, transparente e seguro. O início do funcionamento na rede bancária está previsto para 16 de novembro. Instituições financeiras com mais de meio milhão de contas ativas deverão aderir ao sistema. O diretor de organização do sistema financeiro do Banco Central acredita que, além de segurança, o PIX trará economia para o consumidor. Aumentar a competição no mercado, incluir as pessoas no sistema financeiro e no sistema de pagamento brasileiro, maior facilidade nas transações e menor custo para todos os usuários. O Ministério da Saúde atualizou o número de casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. Agora, duas pessoas estão sendo monitoradas, uma em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul. E os últimos exames de sangue coletados dos brasileiros que cumprem quarentena em Anápolis, Goiás, deram negativo para o Covid-19. Na tarde desta quarta-feira, os resultados foram repassados ao grupo em primeira mão e todos receberam a notícia com aplausos. Segundo o Ministério da Saúde, os repatriados da China passarão pela última coleta de sangue neste fim de semana. Há 100 anos, o Brasil disputava uma Olimpíada pela primeira vez. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia que marcou o centenário Olímpico do Brasil. Nomes que marcaram a história do Brasil nos Jogos Olímpicos foram homenageados com a medalha de honra ao mérito desportivo no Palácio do Planalto. Familiares de atletas como Guilherme Paraense, do Tiro Esportivo, primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro em Olimpíadas. Atletas da atualidade também foram condecorados. Entre eles, o ginasta e medalhista olímpico Artu Zanetti, que conquistou ouro e prata nas argolas nas últimas edições. É maravilhoso, né? Acho que vários atletas mundialmente conhecidos que fizeram história no seu esporte e eu estar junto com esses grandes atletas para mim é uma satisfação enorme. O evento marcou 100 anos da primeira participação do Brasil nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Na época, a delegação com 21 atletas viajou de navio e conquistou três medalhas. Um século depois, o Brasil se prepara para os Jogos de Tóquio, no Japão, com uma delegação de 300 competidores e promessa de pódio em várias modalidades. Vai, Brasil! Vamos buscar juntos ouro, prata e bronze. Para a honra do nosso país e para a alegria de todo o povo brasileiro. Desde 1920, o Brasil esteve em 22 Olimpíadas. A última participação no Rio de Janeiro marcou a melhor campanha brasileira no evento, com 19 medalhas, sendo sete ouros, seis pratas e seis bronzes. Na história moderna dos Jogos Olímpicos, o país já subiu no pódio 129 vezes. Até agora, 172 vagas foram confirmadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Desse grupo, mais de 90% dos atletas recebem o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, um investimento de R$ 4,3 milhões por atleta por ano. O secretário de Esporte do Ministério da Cidadania destacou a importância desses programas no apoio aos atletas. O governo federal vem se empenhando intensamente na construção de instrumentos para o desenvolvimento do esporte. São políticas públicas e ações que oferecem a nossos atletas condições de se preparar adequadamente para os grandes eventos internacionais. O IPCA 15, que mede a prévia da inflação oficial do país, foi de 0,22% agora em fevereiro. É o menor resultado para o mês, desde o início do Plano Real. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Nós ficamos por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você, nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri